Posso executar a missão? Fala aí, chefe. Beleza? Tranquilidade? Acabei de chegar aqui agora, tá? E vou entrar lá dentro, porque eu vi que tem um banheirinho lá, tá? Ver qual era a parada. Beleza, chefe? Então, chefe, acabei de entrar aqui agora, tá? É, um barbeiro, aquele mesmo que você me falou, tá ligado? Ela tá olhando pra mim aqui de cara feia, mas sabe pra mim que cara feia. Cara feia pra mim, o senhor sabe que não rola, né, chefe? Tem uma galerinha aqui sentada, tem um aqui que tá roncando, tá roncando pra caramba. É, tá roncando. Entrei, entrei no estabelecimento dele. Entrei, não quero nem saber, chefe. Hoje eu tô bolado. A pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe. Na boa. A pergunta que eu te faço é a seguinte, olha só. Tem um aqui de cavanhaque, burinho aqui, de brinco. É, aquele de brinco, chefe. Aquele mesmo da foto. É, o senhor me mostrou. Tem um aqui que tá cortando o cabelo. Aqui o barbeiro, tá ligado no barbeiro, né, chefe? Tá ligado no barbeiro, né? Tem outro aqui também que tá com máscara. Tá com máscara. É, tá com máscara. A gente vai dizer que tem que sair rapidinho. A pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe. Posso executar a missão? Peraí, galera. Chega aí, galera. Chega aí, chega aí. Chega aí, pô. Chega aí. Na moral, chega aí, pô. Chega aí, você é zoeira. Chega aí, pô. Chega aí, pô. Na moral, chega aí, pode chegar. Se liga, câmera, mestre. Se liga, atividade, atividade. Chega aí. Se liga aí, pô. Chega aí. Na moral, aquele lá tá meio brabo. Ele tá meio bolado, tá meio bolado. Se liga nele, câmera, mestre. Se liga que ele tá bolado. Tá mal aí, mano. Tá mal, mané. Foi mal aí. Foi mal, mané. Desculpa aí, desculpa aí. Desculpa aí. Na moral, chega aí, mané. Desculpa aí. Desculpa aí. Foi mal. Pô, azuleiro aqui, zuleiro aqui. Pô, brincadeira. Para, mena. Não embarque lá, vocês lá. Quem é o dono aí do estabelecimento, por gentileza? Você é o dono? Fala aí, chefe. Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade, né? Então, chefe. Acabei de chegar aqui no salão do Jota, tá? Salão do Jota, aqui na barbearia do Jota. Seguinte, chefe. Ele falou aqui que é o dono. Encontrei um aqui que falou que é o dono. Então, ele já tá ciente que não é mais o dono, né? Não é mais o dono, né, chefe? Tá perguntando por quê, chefe? Tá perguntando por quê. Por quê não é o dono? Porque não é mais, né? Então, chefe. Olha só. Olha aí. Tá acontecendo que agora o dono é outro. Você agora não gostou, não é mais o dono. Você não é o proprietário. Tá falando aqui que conquistou, chefe. Como é que ele fala que conquistou uma parada que é sua, chefe? Uma parada não é sua, chefe? Ele tá falando aqui comigo aqui. Como é que aqui é seu, meu parceiro? É o jeito que ele tá falando comigo, chefe. Tá querendo broncar. Tá querendo broncar. Tá com os amiguinhos aqui. Papo tranquilo. Papo tranquilo porque é leão mesmo. Pra ver, ali é minha. Olha só, chefe. Vou dar uma olhada aqui. É, chefe. Tá do jeito que o senhor falou, meu. Do jeito que o senhor falou. É, naquela rua, né? Aquela rua sinistrona, né? É isso? É. Então, chefe. Não vou nem perder muito tempo, tá? Que eu já tô perdendo muito tempo. É pra resolver logo. Eu tô falando aqui que não é mais dele. Ele ainda não saiu. A pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe. É, cara. Ó, rapaz. Chega aí, mano. Chega aí, cara. Ele tá com aonde, ó, pá. Caraca, esse cara com medo, Camerino. Ó. Chega aí, cara. É zoeira. Relaxa, mano. Relaxa. Se liga, cara do mestre. Se liga que eles estão vindo bolado, hein, ó. Três. Três. Se liga, hein, Cameraman. Chega aí, pô. Relaxa, mano. Pô, tu correu igual um bruxo, cara. Essa parada aí, mano. Relaxa. Fica tranquilo. Fica calmo. Relaxa, pô. Tu correu igual um bruxo, cara. Fica calmo. Senta lá. Volta lá. Volta lá pra tu cortar teu cabelo. Que é sacanagem, cara que machucou, mano. Ficou mal, mano? Relaxa. Fica calmo. Tá nervoso. Você que tá meio nervoso, mas canta. Calma, olha pro lado ali, cara. Tem um cachinho, mano, aqui, ó. Olha pro cara. Olha pro cachinho, mano, velho. Foi mal, mano. Ficou igual, mano. Não, não. Desculpa aí. Eu estou ligado. Vou te falar pro tio. Bate aí. Vou te falar pro tio aqui. Fica aí. Posso botar a imagem de você aí no vídeo? Posso botar mesmo? Na moral, sem problema nenhum. Tá maneiro. Tá maneiro, tá maneiro. Valeu. Desculpa aí, mano. Desculpa aí, valeu. Foi mal o Batman. Vai correr o Batman com essa parada aí, mano. Fala aí, chefe. Beleza? Tranquilidade? Acabei de chegar aqui no salão que o senhor falou. Ele tá aqui de camisa branca e vermelha, cortando o cabelo. Acho que tá fingindo que tá cortando o cabelo. É ele mesmo, né, chefe? Já vim, já até com o carro da funerária aqui pra ver qual é. Tá ligado? Já tem uns 10 ali dentro. Colocar mais um. Não vai fazer diferença, né, chefe? Ele tá aqui me olhando aqui. Tá tremendo. Parece que ele tá tremendo. Não sei qual é dele. Tá ligado? Tá fingindo que tá dando uma de barbeiro. Tá aí. O piloto com a funerária tá indo pra lá e pra cá e ele não decide se para, se ele fica parado. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, chefe. Posso executar missões? Jogos. 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 Chega aí, pô. Pô. Zueira, pô. Zueira, bro. Chega aí. Pode vim, mano. Pode vim, bro. Pode vim, fica tranquilo. Pode vim, pode vim, na moral. Ele tá com medo, câmera. Tá acertado aí, câmera. Eu tô mal, desculpa aí, mano, tá trabalhando aí as ruas só, olha o câmera te filmando lá, olha o câmera te filmando lá, ó. Ô, caralho! Que porra, eu tô uma caigona de flecha aí, velho, posso botar até mais no vídeo? Pode mesmo, é trezeira, na moral, tô de bola, pode mesmo, tem que fazer o mesmo, beleza. Deu de chegar aqui agora, chefe, tranquilidade, tranquilidade, né? Olha aí, chefe, beleza? Se liga, chefe, tem dois aqui na frente já, tá? Camisa do Flamengo de praxe, né, sempre tem que ter um flamenguista, tem que ter um flamenguista. Apareceu uma aqui, outra aqui, que eu vou cortar cabelo, apareceu de cara feia, não entendi nada. Apareceu de cara feia, vou até dar uma olhada pra escotar ele, tá ligado? Tem outra aqui, serião, cabelo com reflexo, me olhando no meio também de cara feia, sério, de barba. Tá ligado, né, chefe? Tá aqui, encostadinho aqui, tá igual uma estátua, chefe, tá igual uma estátua, gelou, tá gelado, tá gelado. Então, olha só, chefe, camiseta do Flamengo, bermuda camuflada, o outro camisa vermelha. Da olho, tá ligado? Da olho, então, olha aí, ó. Tá aqui de barba, chinelo preto, olhando de cara feia, apareceu duas vezes, apareceu aquele maluco ali atrás. Apareceu duas vezes, chefe. A pergunta que eu te faço é a seguinte, tá ligado, chefe? Tá ligado? Deram uma movimentada, chefe. Posso executar a missão, chefe? Deu nem pra chamar, mano. Caraca, mano. Deu nem pra chamar. Fala aí, chefe. Beleza? Tranquilidade? Então, chefe, tá os dois aqui, mas o senhor sabe que é só um, né? Sabe qual é o seu, tá perguntando se eu tô procurando alguém, tá? O outro ficou ali sentado e pelo estraço é ele mesmo, né, chefe? É aquele mesmo que mexeu com a mulher do senhor, né, chefe? Aquele que mexeu com a mulher do senhor, aquela parada, né? Que apareceu lá com ela, né, chefe? Então, a gente já encontrou um já e deu errado. Não é nada, tem nada a ver. Tá falando que só tem trabalhador, mas só que a gente não tem essa parada, né, chefe? Não tem essa parada. Eles são grandão, mas do tamanho ainda documento. Chefe, é ele mesmo. É ele mesmo que tá saindo com a sua esposa, né, chefe? Tá saindo com a esposa do chefe, né? A pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe. Posso executar a missão? Caraca, mano. Cara, voltou o cachorro. Voltou o cachorro. Joera, mano. Relaxa, mano. Relaxa, patrinha. Joera, mano. Tranquilidade, pô. Relaxa, pô. Foi mal, mano. Foi mal, cara. Ali, ó. Dá uma olhada ali, ó. Dá uma olhada ali. Escondido, lá atrás. Olha lá, 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 lá. Foi mal, mano. Foi mal, foi mal, na moral. Foi mal, mano. Foi mal. Desculpa aí, mano. Desculpa aí, na moral. Foi mal aí, parceiro. Foi mal. Na moral. Desculpa aí, cara. Tranquilão? Não, não foi mal. Não, não foi mal. Não, não foi mal. Posso botar tua imagem no vídeo? Na moral. Na moral, na moral. Posso ou não posso botar imagem no vídeo? Vai deixar eu botar imagem no vídeo? Posso mesmo? Foi mal aí, mano. Foi mal aí, mano. O cara ganhou pra você quieto. Desculpa aí, mano. Desculpa aí. Já. Fala aí, chefe. Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade, né, chefe? Então, acabei de chegar aqui. Pra transformação, né? No shopping, né? Se eu mandei o vídeo. Então, chefe, acabei de chegar aqui, tá? Ela tá aqui sentada aqui numa cadeira vermelha aqui, fazendo cabelo. Tá? Tá fazendo o cabelo aqui, tirando a rodela mesmo, né? É, aquela de cabelo liso, branquinho, que tem uma tatuagem no braço. Não é ela? Não é ela, chefe? Isso. Então, tem um cara aqui grandão também, tá menando aqui de cara feia. Você só sabe que cara feia pra mim é fome, né? Então, mulherada tá tudo aqui sentada. Tem um ali de verde no cantinho ali. Tá com o cara meio de assustado. O cara meio de assustado, chefe. Tá ligado? Isso. Isso aí, chefe. Isso aí. Chefe. A pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe. Relaxa. Não. Olha, meu. Olha, meu. Não tá errado, não. Tá errado, não. Não tá errado. Você executa a missão, chefe? É a zoeira, cara. Relaxa, mano. Relaxa, cara. É a zoeira, pô. É a zoeira, pô. Tá tranquilo. Tranquilo. Relaxa, pô. Tranquilidade é o canto lá. Calma agora aí. Se liga só. Se liga. Ô, foi pra mim. Eu comentei filmando lá no canto lá, cara. Relaxa, calma. Calma, mas deixa eu ver. Caramba, mas deixa eu ver. Nossa, você tem que ver o coração aí, pô. Falou isso aqui. Tu que é o dono da loja? Se liga. Tu que é o dono? Papo de informação. Calma aí. Se liga aí. Chegue aí. Chegue aí. Chegue aí. Você que é o dono da parada? Caramba. Você que é o dono? Errou. Tomou aí, cara. Tomou pela brincadeira aí, tal. Se tiver quebrado alguma coisa, eu pago. Não, não, não. Tá tranquilo. Se tiver quebrado alguma coisa, eu pago aí. Se liga. A mulherada agora é que depois que descobriu que ela zoeira, tá tudo rindo. Fica calma, tá? Tranquilo. Se liga. Posso botar tua imagem no vídeo? Pode, pode sim. Autoriza, autoriza. Posso mesmo? Autoriza, cara. Não, não, não. Posso botar uma imagem de você no vídeo, meninas? Posso botar? Posso? Beleza.